Arteiras, arteiros, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a fazer essa nani pra vocês, ó. Mostra a sua, Samuel, que ele não quer deixar o pegado dele. Deixa a mamãe ver a sua. Ó, ele já deformou toda a cabeça do bicho. Do homem-aranha, olha que gracinha que ficou a nani. Ó, você gostou da sua nani, Samuel? Você gostou da sua nani? Veja. Gostou? Fala que você gostou, então. Oi, meninas, então vamos começar esse vídeo. Gente, olha que fofura que eu quero indicar pra vocês. Pegou pelo aqui do meu tecido, tá, gente? Mas ele veio certinho, sem pelo nenhum. É que esse tecido que eu tô usando, ele solta um pelo danado. Ó, eu comprei da Shopping, não é parceria, tá, gente? Eu comprei e paguei, inclusive foi bem baratinho. Acho que eu paguei 12 reais cada um. Porque aqui em casa é gêmeos, né? Vocês sabem. Então, ó, essa daqui já tá pronta, tá vendo? Ó, é uma nani, uma naninha nova pra ver se meus filhos pegam. Porque a outra que eu fiz, já tem aqui no canal, inclusive, que eu fiz quando eles tinham 6 meses e eles não largam a nani. A nani tá pod, gente, eles não largam a nani deles, tá? Ó, aí eu fiz essa. E esse tecido aqui, gente, é o tecido da Mega Texto Malhas. É um flissimágico. Todas essas teias de aranha vai brilhar no escuro. Então, eu acho que eles vão amar, tá? Vamos lá. Ó, esse daqui eu comprei lá na Shopee, mas tem aqui o arroba dela e o WhatsApp pra quem quiser ir lá comprar. Eu achei um tamanho perfeito, gente, pra fazer nani. Ó, ele segurou bonitinho. Se eu quiser, eu ainda consigo fazer assim. Eu acredito que eu vou fazer. Ó. Nossa, esse tecido solta muito pelo. Mas depois que a gente costura, ele para, sabe? Tá vendo? Eu achei um tamanho perfeito. E de amigurumi, gente. Olha que gracinha, eles vão adorar. Ó, então, como que a gente vai fazer, tá? É bem simples mesmo esse tutorial. Mas eu quis trazer aqui pra vocês, porque a outra nani vocês amaram, né? Deixa eu medir o meu tecido. Porque eu nem fiz com tecido medido, tipo, ah, tanto por tanto. É que eu vou fazer um macacão pra eles com esse tecido, vai ter aqui no canal. E aí, a sobrinha do tecido, já fica a dica pra você que você pode fazer o pijama com a sobra do tecido. Por exemplo, esse tamanho que sobrou, ó, eu não consigo fazer uma peça. E você pode fazer a nani e vender pra sua cliente. Pode personalizar, sabe? Colocar o nome do seu clientinho. Ó, 77 por 49,5. Tá? Uns 50 centímetros. Aí, ela ficou desse tamanho, ó. Porque daí a gente dobra, né? Mas se você não tiver esse tanto de tecido, você pode fazê-la um pouco menor, ó. A minha ficou bem retangular, sabe? E aí, como sobrou exatamente esse tecido, eu falei, ah, já vou fazer com ele mesmo. Então, o que que eu vou fazer, ó? Ele já tá inteiro, meu tecido, ó. Ele é grande, então, não dá pra ver direito. Eu só vou pôr ele assim, frente com frente. E a gente vai passar uma costurinha, deixando um pedacinho pra desvirar, tá? Então, você escolhe aí o lado que você quer deixar aberto, ó. Por exemplo, eu vou deixar aberto aqui. Ou no meio que eu acho mais fácil pra fechar depois. Porque aqui na ponta a gente tem que ter essa preocupação da quininha ficar certinha, né? Então, olha que gracinha, gente. Eu vou filmar dando pra eles, porque eles ficam numa felicidade que eu acho tão bonito, sabe? E agora eles estão inventando coisa pra mim fazer. Eles querem que eu faça uma roupa do Baby Shark pra eles. Ó. Aqui tá um pouquinho torto, porque como eu falei pra vocês, né, gente? Foi sobrinha, ó, de tecido. Então, aqui na hora de passar a máquina eu passo reto, não tem problema. Tá? E aí, você arruma o seu tecido. O meu, ele tá dobrado ao meio. Tá vendo? Eu dobrei ele assim. Então, ali eu não vou passar a costura. Mas se você tiver dois pedaços de tecido, você tem que passar, né? Na volta toda. Deixando aqui uns quatro dedos no meinho pra gente desvirar. O que que eu fiz aqui, ó? O meu bichinho, ele é pequenininho. Tá vendo os bracinhos dele, ó? Pequenininho aqui dentro, cabe pouco tecido. Então, o que que eu fiz? Na ponta que eu vou pendurar o meu bichinho, que vai ser essa daqui, ó. Tanto faz a ponta, tá, gente? Mas se eu vou pôr nessa daqui, porque aqui não tá cortado, eu acho que fica mais grosso. Sei lá. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu fiz na outra também. Eu costurei ele reto. Reto e reto. Depois que eu costurei, eu vim aqui e fiz um negócio assim, ó. Aqui e um negócio aqui assim. Aí, ele vai ficar uma pontinha assim, ó. Tá? Ele fica a pontinha assim. E aí, vai fazer assim. Não tem medida, não tem molde. É só você pegar a sua máquina, uns quatro dedos da ponta, pra você também não tirar a ponta dele, né? E fazer um negocinho assim, ó. Ó. Se você quiser marcar com alguma coisa, mas assim, se você costurar torto, tipo, se eu costurar mais aqui do que aqui, não vai aparecer. Porque olha como que ele fica. Tá vendo aqui, ó? A entradinha que eu fiz, ó. Ó. Pra ele ficar mais confortável no bichinho. Agora, se o seu bichinho tem um braço maiorzinho, eu usei da outra vez aquele ursinho pronto. Né? Que a gente compra em loja de artesanato mesmo. Aí, ele tem uns bracinho um pouco maior. Aí, o que que eu fiz? Eu só fiz normal a Nani e ele abraçou de boa. Mas esse daqui, como é um amigurumi e ele é menor, então daí não dá, tá bom? Mas aí, se você quiser amigurumi, o pessoal faz personalizado também. É... Tamanho, essas coisas, e você acha maior. Então, vamos lá. Costura reta, tá? E eu não vou passar zigue-zague nessa peça, porque depois a gente vai rebater a costura, que é o quê? Passar uma costura em volta da peça toda, até dessa parte que não tá cortado, tá? É como se tivesse... É... Cortado. É bem fácil e rápido, viu gente? Vocês vão ver... Agora, você vai pegar a sua tesoura e vai cortar. Tem que tirar essa parte aqui, ó. Ó. Faz um piquezinho bem pequenininho, sem cortar a linha. Aqui nessas pontas, você tem que tirar, ó. Deixar só próximo da linha mesmo, tá vendo? Porque, gente... Se você não faz isso, depois na hora que desvira, ela não fica legal, sabe? Então, todas as pontinhas, ó, a gente corta. Principalmente, é mais, na verdade, por ser muito grosso esse tecido, né? Porque daí ele não vai tirar as pontinhas pra fora. Pronto. Agora, cadê o buraquinho que eu deixei aberto? Aqui, ó. Deixei aberto aqui, nem precisa deixar muito, tá vendo? Não deixei muito. Dá pra tirar de boa. O outro eu deixei menor ainda. E... Agora, você tira todas as pontinhas, ó. É mais fácil pra desvirar, tá vendo? Quando você corta... Ó, o buraquinho que a gente tem que fechar. Primeiro, você vai tirar tudo pra fora. Ó, como que fica aqui, tá vendo? Fica legalzinho, ó. Ó lá. E aí, aqui que a gente vai pôr o bonequinho, ó. Tá vendo? Fica mais fininho pra ele segurar. Pronto. Agora, a gente vai rebater, fechar o buraquinho que ficou aberto, né? Rebater em toda a volta. Depois a gente vai pôr o bonequinho e tá pronto, gente. Se vocês quiserem fazer a letra inicial, por exemplo, se eu fizesse uma letra inicial aqui, vermelha, bem grande, ia ficar lindo. Mas eu não vou fazer, porque tô sem feltro aqui, não tô afim de fazer isso, não. Pronto, costuramos. Agora, a gente vai aplicar o Homem-Aranha, ó. Tô usando esse fio aqui, que ele é mais grosso, sabe? Pra segurar o Homem-Aranha, porque o Amigurumi também é feito, acho que é desse fio também. Então, se eu passar uma linha normal de costura aqui, ela vai vazar, ela não vai ficar, entendeu? Então, a primeiro momento, eu tô pondo esse daqui. Ó, aí você vai pegar a parte mais fininha, tá vendo? Vai dobrar, ó. Vai ficar mais facinho dele segurar. E aqui nesta mãozinha, ó, pro lado de dentro, você já vai fazer isso aqui, ó, porque não vai aparecer, tá, ó. Tá vendo? Se eu fizer isso daqui com uma linha mais fina, não vai dar certo. Ó, gente, que legal. Aí você posiciona no Homem-Aranha. Eu posiciono sempre assim, ó, bem no meiozinho, de ladinho, pra mostrar o rostinho dele. E aí é só vir aqui, ó, e pôr na outra mãozinha. Ó, só puxar. E aí, pra segurar bem, a gente tem que também dar uma costurada aqui nesse cobertorzinho no Homem-Aranha, ó, no corpinho dele, entendeu? Então, eu vou voltar pra cá com a minha linha. Pra ele ficar bem firme. Ó, senão a criança vai puxar e vai sair a Nani, entendeu? Então, a gente tem que dar essa costuradinha, ó, no corpinho e no cobertor. O ideal seria eu estar usando o vermelho, né, gente? Mas assim, eu não tenho essa linha vermelha, né? E aí, como tem azul no Homem-Aranha, daí eu resolvi usar o azul mesmo, tá? Dá bastante nozinho e corta. Ó lá. Viu? Quase nem aparece a linha azul, ó. E se aparecer também vão achar que é do Amigurumi, ó. Ele continua com esse mão de pelo, né, porque aqui no meu quarto tá cheio de pelo. Por causa dos tecidos, ó. Só cortar as linhas que ficou. E aí, eu já tenho um vídeo no canal, tá? Se você estiver usando esse tecido que brilha no escuro, eu acho ótimo, gente, esse tecido. Meus filhos ficaram enlouquecidos com a blusinha que eu fiz pra eles, se você não viu, tá aqui no canal. E aí, eu fiz um outro vídeo também pro canal ensinando como faz pra você conseguir filmar. Porque essa parte branca, ela brilha no nosso olho, tá? Mas, quando a gente vai filmar com a câmera, mesmo que esteja tudo apagado, não vai aparecer se você não fizer o que eu ensinei lá no vídeo, tá? Então, se você não sabe como faz pra brilhar no escuro e aparecer no vídeo, aí você assistiu o vídeo lá que com certeza você vai conseguir, tá? Ó, e aí ficou assim a nossa nani. Nossas nanis, né, gente, ó. Que fofinho, né? Eu adorei, os meninos vão ficar enlouquecidos e eu vou colocar lá no meu Instagram se você quiser ver a reação deles, tá? Eu entregando a nani pra eles e eu vou dar a noite que daí já consigo filmar ela brilhando também. Combinado, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem curtinho, bem rapidinho, nem molde a gente usou. É super fácil de fazer essa nani. Se for menina, você pode colocar até uns negocinhos assim, ó, pra enfeitar, sabe? O que eu não recomendo você pôr é aqueles pompom que fica caído. Se você for pôr pompom, coloca o mini pompom, tá? O mini pompom é esse aqui. Ó, o mini pompom é esse aqui que ele é grudado no negocinho, tá vendo, ó? Se puxar não sai. Aquele pompom que é maior que fica caído, eu coloquei na outra nani dos meus filhos e eu tive que tirar porque realmente sai muito fácil a bolinha, tá? Esse aqui ficaria também lindo, ó. Que fofura, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de ficar indicando meu canal pra gente continuar no YouTube com vocês, tá bom? E tchau. Então, meninas, eu vou tentar mostrar pra vocês ele brilhando, tá? Ó, pra apagar a luz. Olha, gente. Que incrível. Deixa eu abrir pra não ficar assim, ó. Olha. Se seus filhos não vão adorar isso, ficou uma graça. Ó, gente, que gracinha que ficou, né? É isso. Ó, gente, que gracinha que ficou, né?